Uma das novidades da Sodiê para este Natal é a edição limitada da torta Santa Claus. Gente, vocês não têm noção o que é essa torta. A massa é toda com nozes. Não, imagina nenhuma massa com nozes. É bem torta de Natal mesmo. E o recheio é doce de leite e baba de moça. Só tem coisa boa nessa torta, não é? Além disso, a cobertura tem fios de ovos e cereja. A Sodiê aqui em Porto Alegre fica na Ottonie Maier, na Zona Sul. Ela atende presencialmente, tem a loja presencial, mas também trabalha com delivery. E para quem quiser encomendar essa delícia de torta, já dá para fazer a encomenda para o Natal, para garantir a sua, não é? Os produtos da Sodiê são todos fabricados com produtos da Nestlé e a Sodiê tem mais de 300 lojas no Brasil inteiro e duas em Orlando. É muito orgulho, não é?